Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim gravar uma tag pra vocês que é a tag Isso ou Aquilo Essa tag já foi bastante pedida no canal eu fiquei de gravar, acabei não gravando e hoje como eu cheguei um pouco mais cedo em casa na verdade, das verdades, eu tô exausta essa minha tia Rafael não dormiu quase nada acordou umas 10 vezes durante a noite eu tô com umas olheiras enormes eu tive que passar um quilo de maquiagem pra disfarçar tá, não é pra tanto, não é pra tanto mas eu tô muito cansada, tô aqui na garra tô aqui porque eu sei que vocês gostam de me ver no canal e eu adoro, 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 adoro saber que vocês me acompanham então mesmo estando aqui, ó, na cara e na coragem eu tô, vou gravar esse vídeo pra vocês que é a tag Isso ou Aquilo eu recebi as perguntas padrões, né, que todo mundo que faz essa tag responde e é baseado nessas perguntas que eu recebi que eu vou responder essa tag pra vocês vamos começar por maquiagem pergunta número 1 é bronzer ou blush? eu prefiro blush, um pouquinho no tom mais escuro da pele eu não gosto muito daquele blush muito rosa eu prefiro escolher um blush um pouquinho mais escuro que a pele que tem aqueles blushes mais marrons eu prefiro blush, esse tipo de blush máscara ou delineador? eu como sou avantajada com cílios, graças a Deus Deus foi generoso comigo eu sempre prefiro delineador porque eu acredito que ele dá um toque especial mesmo que tu não tenha passado quase nada de maquiagem tu passa um delineador, tu tá com outra aparência já, né então eu prefiro delineador do que a máscara precisa corretivo ou base? base porque eu acredito que base deixa a pele toda uniforme corretivo tu vai aqui, ali, ali nos lugares que estão te incomodando mais que tem alguma manchinha que tu não tá gostando alguma coisa assim mas eu prefiro base pergunta número 4 sombras coloridas ou sombras neutras? neutras vocês me acompanham, sabem que eu sou eu não sou nem um pouco profissional de maquiagem muito pelo contrário, eu sou péssima nisso eu dou ali uma engembrada uma coisa que às vezes até fica meio estranha eu gosto, na verdade, da maquiagem que eu faço eu fiz um curso uma vez mas há muitos, muitos anos atrás eu me lembro de poucas técnicas agora que eu tô, né, com o canal bem ativo que eu tô querendo compartilhar tudo que eu sei com vocês eu tô assistindo alguns vídeos na internet e vendo alguns tutoriais, algumas coisas pra que eu aprenda mais coisas e possa compartilhar com vocês então eu sempre prefiro uma sombra mais neutra o padrão aquele, aquele mais cinzinha com um esfumadinho preto que eu acredito que combine com todos os estilos todas as roupas e pra todas as ocasiões porque eu não, como não, não vou me aventurar muito em colocar cores que daqui um pouco eu vou ficar parecendo um palhaço então eu prefiro sombras neutras pelo menos por enquanto enquanto eu não aprendo outras técnicas e consiga jogar mais com as cores de sombras pergunta número 5 sombras compactas ou soltas? compactas, com certeza eu vou dizer que eu sou um desastre com aquelas sombras soltas qualquer coisa solta pó, sombra qualquer coisa solta eu sou um desastre eu uso um pouquinho, derrubo tudo estrago o negócio já era sombra solta então eu prefiro a compacta que além dela ser mais prática pra mim que sou um desastre ela... eu gosto mais do acabamento da sombra solta da sombra compacta porque a sombra solta eu nem sei usar na verdade 6 pincel ou esponjinhas? vou contar um segredo pra vocês eu não uso nenhum dos dois o que eu faço com o dedo sempre? o Alexandre até me deu um kit enorme de pincéis uma vez que a gente foi pra Santa Catarina lá e eu não uso eu nem sei direito o que serve eu tô aprendendo agora claro, pincéis pra blush pra sombra esse tipo de coisa eu já uso com frequência mas aquele monte de pincel pincel pra base pincel pra corretivo pincel pra contorno pincel pra não sei o que nem sei pra que serve eu tô descobrindo aos poucos então eu uso o dedo na verdade vou falar pincéis porque eu acho muito bonito o acabamento que o pincel dá pra quem sabe fazer mas eu uso o dedo atualmente pra fazer agora eu vou começar a pergunta sobre unhas esmalte empala, risque ou colorama? olha gente eu uso um pouco de todos mas como é isso ou aquilo vamos escolher colorama porque eu gosto muito das cores que a colorama tem são cores bem diferentes cores vivas que as pessoas vão ai que bonita essa unha então eu vou escolher colorama dessa vez pergunta número 2 compridas ou curtas? compridas eu acho a coisa mais linda do mundo com unhas compridas a minha irmã tem umas unhas maravilhosas eu não tive essa sorte as minhas unhas não crescem mais do que isso não crescem eu já fiz tudo que vocês imaginam já passei já passei fortalecedor de unhas já fiz aquela coisa de ficar dois dias com esmalte um dia sem, dois dias com... já fiz tudo que vocês imaginam de nada me adiantou minhas unhas não crescem mais do que isso eu gosto porque elas crescem né mas é o máximo que elas chegam a isso então mas eu prefiro unhas compridas que eu acho lindo esmaltes claros ou escuros? antes eu usava muito esmalte claro até agora eu tô com esmalte claro que é meio florescente mas ele é claro hoje em dia eu uso mais esmaltes escuros eu tô apostando no azul royal aquela coisa maravilhosa o rosa pink florescente aquele negócio eu tô preferindo os escuros no momento como ou sem florzinha? antes eu não gostava da florzinha eu achava que era muito frufru sempre achei isso a minha irmã a minha irmã sabe desenhar manualmente as florzinhas nas unhas coisas maravilhosas e eu sempre pedia pra ela pintar a minha unha ai vou fazer uma florzinha ou não vou botar só o esmalte mesmo bem sem graça mesmo depois que eu comprei aquele carimbos de unhas que tem um vídeo aqui no canal que eu mostrei pra vocês como foi a minha primeira experiência com carimbos de unhas hoje dificilmente eu faço minhas unhas sem botar uma florzinha sem botar alguma coisa um desenhinho dos carimbos de unhas até pra eu não ficar com a consciência pesada de ter comprado e não estar usando então atualmente eu tô fazendo uma florzinha uma básica assim eu não faço em todas as unhas porque eu acho muita coisa mas em uma, duas assim eu faço bastante eu gosto, eu acho bem bonito corpo perfume ou body splash? perfume ai gente eu amo, amo, amo eu amo perfumes assim eu tenho vários diferentes nacionais importados em que eu comprei aqui que eu até mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas que eu tô apaixonada por ele já que como agora eu tô amamentando o Rafael muito pequeno os médicos me pediram pra não usar perfume né disseram que é melhor daqui um pouco o bebê enjoo fazer alguma coisa eu tô ficando louca eu quero voltar a usar meu perfume logo né as vezes eu vou lá e fico só sentindo o cheirinho dele sem botar em mim mas eu prefiro perfume toda a vida manteiga ou hidratante? eu acho que aí seria óleo ou hidratante depende pra quê eu escolhi hidratante porque eu não vivo sem eu tomo banho e sempre passo no hidratante é fundamental pra mim eu me sinto melhor quando eu tô com hidratante no corpo inteiro sabonete em barra ou líquido? em barra na verdade pra mãos eu prefiro sabonete líquido mas pro corpo como a gente tá falando de corpo eu prefiro sabonete em barra pergunta sobre cabelos vamos lá meu cabelo tá horroroso enrolados ou lisos? eu acho cabelo enrolado lindo 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 aqueles cachos naturais assim bem encaixado eu acho maravilhoso o meu cabelo é liso que parece uma tábua eu fico mexendo nele o dia inteiro pra ver se ele fica um pouquinho mais cacheado mas é muito raro que o meu cabelo tá cacheado eu acho mais bonito o cabelo enrolado porque dá um ar mais mulherão assim mais poderosa eu acho bem bonito rabo de cavalo ou coque? rabo de cavalo eu costumo mais usar o cabelo solto o Alexandre não gosta que eu coloque que eu prendo o cabelo ele sempre repula mas solta esse cabelo é um saco gente porque as vezes tá muito calor vocês que são mulheres vocês vão entender tá muito calor a gente prende cabelo e dá um nó atrás que eu não sei nem como a gente consegue fazer aquilo mas a gente consegue e o Alexandre a gente chega em qualquer lugar ai solta esse cabelo ai não sei o que ele tem pavor que eu fico com o cabelo preso então eu uso muito mais cabelo liso só que entre rabo de cavalo e coque eu prefiro rabo de cavalo porque tu joga pra um lado joga pro outro e fica bacana pra qualquer mulher spray ou gel spray quando eu fazia balé que eu era bem mais nova a minha mãe enchia meu cabelo de gel e fazia um coque e eu adorava achava lindo ai agora depois que eu cresci eu prefiro muito mais spray porque eu gosto do jogo que ele dá ele deixa o cabelo mais assim volumoso mais poderoso e o gel acaba deixando duro então eu prefiro spray curto ou comprido eu diria que depende do depende do tipo de rosto eu não sei se eu ficaria bonita de cabelo curto eu não sei se pegaria bem pra mim só que tem mulheres que eu acho lindas lindas de cabelo curto fica uma coisa fabulosa fabulosa eu não costumo dizer essa palavra não sei porque eu falei isso fabulosa fica fabulosa mas eu prefiro cabelo comprido pelo menos pra mim eu prefiro cabelo comprido claro ou escuro ai eu gosto de cabelo claro eu gosto de cabelo bem loiro ou aquele preto preto que chega a reluzir minha cunhada tem cabelo preto 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 coisa mais linda mas eu pra mim prefiro cabelo claro perguntinhas aleatórias legal chuva ou sol? ai gente eu gosto tanto de uma chuvinha ficar em casa com as descobertas assistindo filme mas eu prefiro sol porque eu sou uma pessoa muito ativa sabe eu gosto de sair pra rua eu gosto de até mesmo quando eu tô em casa eu gosto de olhar pra rua e ver um dia bonito então eu diria que depende da situação né porque eu gosto muito daquela daquele barulhinho de chuva ficar em casa comendo comendo bobagem né sem fazer nada olhando filme mas entre um e outro como eu tenho que escolher eu escolho sol verão ou inverno ai gente o inverno as pessoas estão tão elegantes tão bonitas só tô alto bota casacana aquela coisa toda o verão já é todo mundo grudando cheio de calor e tudo mais mas se eu tô na praia olha só a malandragem da pessoa se eu tô na praia eu prefiro verão eu acho maravilhoso eu acho gostoso eu acho um clima não quente pelo não quente por ser quente sim quente porque aproxima as pessoas deixa vamos fazer festa vamos sair pra passear vamos fazer isso vamos fazer aquilo eu vou dizer pra vocês que eu curto muito as duas estações eu gosto muito no inverno eu aproveito ao máximo o inverno no verão eu aproveito ao máximo o verão mas eu vou escolher verão eu gosto bastante primavera ou outono primavera certo eu acho o Rafael acordou eu acho maravilhoso a sensação de primavera as flores as árvores fica tudo muito lindo na primavera eu acho tudo maravilhoso então com certeza eu prefiro a primavera chocolate ou baunilha esse daí nem precisa me perguntar eu sou fosassa de chocolate eu sou doente de chocolate eu tô viciada no novo foi sem querer viu esse daqui pra vocês verem como eu tô viciada eu tava comendo agora há pouco esse Kisses aqui tô comendo um saco desse por semana não conto pra ninguém Deus me livre muito chocolate então eu prefiro com certeza chocolate muito, muito chocolate adoro chocolate acabaram as perguntas vou atender o Rafael que ele acordou espero que vocês tenham gostado do vídeo não esqueçam de se inscrever no canal comentem aqui embaixo o que vocês querem ver no canal que tipo de vídeo vocês querem que eu grave e deem um like no vídeo um beijão até o próximo não esqueçam